Hoje eu decidi que quero construir um guardião pra minha vila do deserto Eu comecei um novo projeto no servidor da Irmandade E esse projeto envolve transformar uma vila do deserto do Minecraft E pra amedrontar os meus amigos invasores desse servidor Eu decidi que queria fazer uma super construção E melhor, dar vida a esse guardião Eu construí a minha nova base aqui no deserto e eu nem consegui mostrar pra vocês Mas olha esse templo, meus amigos Ele é todo em formato de escadinha, meio pirâmide muito doida Eu particularmente gostei bastante do resultado E a melhor parte é que dentro dele eu tenho um espaço considerável Pra poder construir algumas coisas, como por exemplo as farms que eu tinha dito pra vocês E sério, por o que eu tô planejando, eu vou precisar de muitas farms Mas antes de eu começar a trabalhar nessas farms, tem outras coisas mais importantes Tá, talvez não são mais importantes Mas ainda assim são bem divertidas que eu quero fazer aqui no deserto Já que a ideia é criar um super vilarejo nesse lugar Eu preciso de elementos pra criar toda essa atmosfera Eu acho que uma das coisas que mais me incomoda nesse meu deserto Visto de cima são os rios É, ele tem muito rio Olha isso, é muita coisa, é muita água Eu diria até que quase não combina com o deserto Então em um futuro não tão distante Eu muito provavelmente vou ter que fazer um super trabalho de cicagem de oceano Ou de rio, no caso, né? Não é um oceano Mas enquanto não chega essa hora, eu vou focando em outras coisinhas Até pra gente começar a dar vida E entender como que isso aqui vai ficar num âmbito geral Uh, inclusive, olha isso A minha palmeira mágica começou a brotar Olha isso, que da hora Deixa eu ver isso melhor Inclusive eu quero também fazer um teste Eu vou botar uma pocinha de água aqui Só pra poder usar o meu tridente Não, pera aí, eu vou ter que tirar uma soneca antes Será que eu consigo cair em cima da... Ah, velho Que isso, Gilberto? Tá dormindo na minha cama, doido? Sai daí Eu vou ter que achar alguma forma de levar esse cara pra dentro do vilarejo Inclusive ele pegou a profissão de pedreiro Graças a esse cortador de pedra que eu deixei aqui do ladinho Olha, é até bom eu vir pro lado de cá Porque eu já aproveito pra regar a minha palmeira mágica Já que eu preciso colocar água todos os dias nela Olha que bonitinha, mano Ela já tá brotandinho Eu sei que, por hora, ela parece bem pequenininha Mas confiem, vocês definitivamente não estão preparados Para o que esse projeto vai se tornar Tá, aranha? Eu tenho que tomar muito cuidado pra nenhum monstro destruir ela também Eu tava pensando aqui A ideia é criar uma super vila no deserto Um império Ou melhor, um império inteiro nesse lugar Com pirâmides, templos, estátuas, deuses E algumas coisinhas mais Mas antes mesmo de começar a construir o vilarejo Eu pretendo criar um guardião Guardião esse que vai proteger todo esse lugar Só que pra mim poder começar esse projeto Antes eu preciso falar com alguém especial Pra esse guardião ser construído Eu vou precisar de dois blocos especiais E o primeiro deles eu consigo com o mano LGGJ Olá? Mano, que isso, mano Todo dia alguém que vem numa trilhada pra pegar pipa Sai, não vai pegar pipa não Vou quebrar, vou quebrar Oi, LG O que que acontece se eu jogar o Marco Bolsoni aqui no teu telhado? Será que ele quebra? Ah, pô Se eu jogar o Marco Bolsoni aqui eu vou quebrar você Vai, entra logo Mano, eu preciso da sua ajuda, LG Muito sério Assunto sério mesmo? Assunto seríssimo Não, não, não Não é tão sério assim não Menos sério Ah, tá, tá, tá Achei que era, tipo, sério nível sério Não, não, não Eu reparei que você tá usando elytra, tá? É, é Poderia me explicar o contexto dessa ase elytra? Ah, eu uso ela pra voar por aí Eu tô mexendo bastante no D-End E daí é legal pra ter uma mobilidade Não tô conseguindo ficar sério não, LG Olha aquilo E tu não arruma? Te faz e me troca na sua casa E você não arruma? Eu não vou arrumar Quem vai arrumar vai ser o Larapio que fez aquilo, velho E Pedro X que vai arrumar Mano, o cara colocou plaquinha atrás do meu pátio Dizendo que ele era o... Como é que era? O imperador das ametistas Nova habilidade Obrigado, então Porque ele trolou aquele cogumelo gigante Demorei mó tempo pra arrumar Ah, você não sabia que era ele? Não, a minha casa parecia o pântano do Shrek por conta dele Ixi Obrigado, obrigado por me avisar Vai rolar uma vingança Então assim, ó Digamos que eu não x9i ninguém Você não ouviu de mim Relaxa, ele nem vai saber Ele não vai vir um ataque Tá, não Mas falando sério Falando sério agora É a Elytra Você tá usando a Elytra porque você tá com algum projeto no The End, correto? Exatamente Tá, mas essa Elytra é sua? Sim, são totalmente minhas Eu fiz um avião e eu mesmo fui buscar E o Tuguin deixou? Vai fazer o quê? Hum, tá, tá, calma aí Todo ano ele deixou, ele deixou, ele deixou Ah, tá, tá, tá Mas peraí Se você tá usando o The End Significa que você tem passe pra entrar lá, né? Tenho, tenho E você poderia me fornecer esse passe? Eu preciso buscar uns blocos lá, mano Não Cara, depende Que bloco? Depende muito Achei, bloco de pedra do End, normal Ah, mas não pode pegar da ilha principal, tá bom? E vou pegar de onde? Não posso cavar um buraco dentro dela e pegar de dentro? Ah, então pode, então pode Mas tem que colocar a tocha pra ir na cena, então, tá bom? Tá Ué, por quê? Pera, tá diferente? Eu nunca vim pro The End Vamos fazer o seguinte Vem comigo Vamos junto Me leva junto Vamos, vamos, você precisa de um tour, tá bom? Já que você nunca foi, um tour vai ser bem útil Não, 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 não Antes da gente fazer o tour Primeiro, vamos acertar contas Seu diamante dos ferros que eu peguei lá Do empréstimo Não, eu nem lembrava mais Então, é Tem outra coisa que você não lembrava Lembra aí que você me deve algumas Shooker Box Oi? Shooker Box? Você não lembra? Ah, a gente temendo uma, né? Duas Duas Shooker Box Fica aí Tá bom É que, ah, pô Vem aqui embaixo Vem aqui embaixo, doutor Vem aqui, doutor Como aí embaixo? Você tá em cima Aqui minha casa de vidro Olha o meu esconderijo, tá? Não tá no meu esconderijo Onde que eu tô, então? Vai ficar lá no The End Lá a gente pega Tá Oxi Então, né Sei lá, cara Só tava assim Que chique Que é isso? O que aconteceu com o portal do The End? Acho que os caras têm que economizar Tão verba no The End, mano Tá tão complicada A situação assim, velho Não vou tentar entender Vai, vamos Meu Deus Eu já desisti também Ok, aqui é o problema, mano Sem o passaporte Eu não consigo acessar Relaxa Aqui eu tenho passaporte Mas é boa pra nós Por segurança Que só pra saber Que você não vai cometer nenhum crime Tem como você me mandar 20 packs de diamante? O quê? Eu não tenho 20 packs de diamante Ah, não precisa tentar, né? Sabe como é, né? Caraca Caralharapio, mano Ah, peraí Ó, Apu Eu quero deixar uma coisa bem clara Antes de você começar a ver o The End Digamos que Aquela parte muito pra cima Você vai entender o porquê Não fui eu O resto Foi tudo eu, tá? Tá Bom, seja ouvindo ao The End É Aquilo não fui eu LG, por que o The End tá de ponta cabeça? Eu falei Não sei dizer Mano Não, pera Oxi Não, peraí Calma Não é o... Não, não é possível Não é possível Isso aqui é real Replicaram a ilha do The End De ponta cabeça Até a parte de cima Caraca, véi Que que foi o maluco que fez isso? O Tuguin Só que ele não colocou tocha Tive que ficar duas horas ajudando ele com as tochas Mano Peraí, calma Não, pera Vocês replicaram até o portalzinho Puto Literalmente Tudo Mano O portal é de pedra Aquela Tuffy É Mas engana, né? Vai falar que não Engana Engana demais Cara, na moral Ô, LG A sensação de você entrando no The End E vendo ele de ponta cabeça É muito doida, véi Mano É um choque de realidade, né, mano? É mais porque quando você olha pra baixo Fala Ué, mas não tá The End? É, então Tá, peraí Calma Calma, então você tá transformando o The End no mundo normal? É isso? Essa é a minha parte Bom, contemple o palácio do The End e o dragão dele Caraca, você fez até um dragão, mano É É por causa que, digamos que o outro dragão, ó, pô Ele morreu, né, tadinho Caraca, lembrou Dragãozão, hein? Isso aqui não é o dragão do The End que eu conheço, não, véi Isso é louco É que o padrão era muito feio, sabe? Eu dei uma tudada no fóssil, mas ninguém mais sabe Ah, não, quase nada, quase nada Tá, e essa loja é muito louca aqui, LG Então, aqui é a loja de encantamentos Ela ainda não tá totalmente finalizada, porque eu fiz ela recentemente Caraca Mas é aqui onde as pessoas vão ter acesso à bancada de encantamento Nível 30, pébolo e bigorna Uh, caraca, tá muito maneira, véi Na moral, só falta aquela decoraçãozinha, irmãos à obra, hein Não, se você olhar aqui, ó A escada acaba aqui dentro de um barranco, né? Tem muita coisa pra ver Caraca, você tem até alteão aqui, véi Mano, aqui tem tudo, cara Ah, você não tá com a textura, né? Se você tivesse com a textura, pô Não esse villager aqui, mas esses outros, eles iam tá roxo pra você Ah, você botou até uma textura especial Caraca, mano, aqui ele tá normalzinho, véi É, mas pra mim ele tá roxo, pânico Depois eu te passo ela Tá, ó, LG, mas e a Shulker? Essas duas aqui é minha? Acabei que elas têm item, né? É, eu tô... Essa aqui, ó, essa aqui, ó Essa outra aqui também serve, vai, pode pegar, pode pegar Beleza, duas Shulker Box e a parte que importa Onde eu posso coletar o bloco do The End aqui Posso pegar daqui mesmo, mano? Do chão? Não, não, não! LG, essas gambiarras aqui, hein? É por isso que eu falei não Ah, você trabalhou comigo muito tempo Você sabe que eu faço as coisas aí, tudo esburacado O LG só faz as coisas onde o coração vê, mano Essa construção aqui nem deve ter coisa atrás dela Eu aposto contigo Não, pela primeira... Eu fiz a parte de trás dessa Dessa eu fiz Ah, é pior que bem mesmo, ó, parabéns As poucas, né? Que eu tenho essa fama de fazer só uma partida pra ver, né? É, o cara faz só o cenário do Chaves, mano Mano, relaxa Ó, abu, eu vou te falar aqui Então assim, ó, você entra nessa área aqui E você cava pra baixo Aí, sempre que você for cavando pra baixo Você vai colocando uma estoja pra não nascer Entre, mas acho que é bem óbvio o motivo E o que tu pegar é teu Ah, eu preciso de exatamente 9 mil blocos Quanto é isso? Muita coisa, coisa demais Cara, faz um bico, mano Eu acho que pior que nem vai mudar muita coisa Já que não dá pra minerar instantâneo Essa pedra do The End, sabe? Então, eu acho que é isso aí, LG Acho que é eu botar minha musiquinha no fone aqui Pra não ficar ouvindo sua voz chata Entendeu? Ô, 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 ô Você não quer me ajudar, não? Não quer me ajudar, não? Ajuda aí Claro que eu quero, mano Pegar 9 mil blocos com você É a coisa mais legal Olha, tem um Enderman atrás de você Não olha Ah, não Perfeito O primeiro bloco já tá na mão Eu preciso de mais ou menos 9 mil blocos de pedra do End Então, bó quebrar uns broquinhos Bom, eu terminei de minerar bastante pedra do End Que é o primeiro dos materiais Que eu vou precisar pra construção do nosso guardião Eu acho que não foi suficiente Se você contar que aqui dentro Eu tenho uns 1.600 blocos E aqui tem mais 1.600 Eu tenho um total de, sei lá Uns, no máximo, máximo 5 mil E eu vou precisar de 9 Ou seja, eu vou ter que fazer mais uma viagem O problema que eu reparei É que eu criei uma Monster Trap aqui dentro Olha o tanto de Enderman Caraca, como o LG ele nerfou Todo o spawn de Enderman da ilha inteira Cara, fica extremamente apelão esse lugar Spawna muito monstro Ah, então eu vou ter que colocar algumas tostinhas aqui Pra ter certeza Que não vai sobrar Enderman pra contar a história Ó, eu acho que isso aqui já deve ser o suficiente Se eu não me engano O Enderman só consegue nascer com iluminação abaixo de 7 E se eu bem estou vendo Aqui o mínimo de iluminação é 10 Ou seja, não vai nascer Enderman nem lascando Aí, Rock, vou te falar aí, meu filho Não tá fácil não, mano É tanto trabalho que eu tô ficando sem ferramenta Eu vou ter que fazer uma picareta nova pra mim Inclusive eu vou guardar essa daqui Dentro da minha Sugar Box de itens estragado Aí, ó, mais uma pra coleção Inclusive deixa eu ver aqui Será que eu tenho alguma com Fortuna 3? Aham Vixi, eu não vou ter, hein Ah, não tem aqui, ó Beleza, Fortuna 3 Eu tô pensando seriamente em reparar essa picareta Já que eu tô cheio de diamante pra transformar O ideal é fazer isso com Fortuna No melhor jeito de todos Ó, deixa eu dar uma mineradinha aqui Só em alguns broquinhos Só pra não ficar sem diamante nenhum Mano Será que... Rock Você não tá afim de trocar esse lacinho, não? Ah, mano Ele não pega o totem Ah Caraca, velho Por um momento eu achei que ele ia pegar Ô, mas peraí, calma, 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 calma Tive uma ideia Esses animaizinhos se alimentam, né? Então se eu der uma comida pra ele Ele muito provavelmente vai fazer essa troca Boa E devolveu o laço e ficou com o bifinho na boca Vai chegar uma hora em que ele vai comer esse bife E se isso realmente acontecer Aí sim Eu acho que eu consigo dar o totem pra ele segurar Ai, meu filho Come o bifinho que eu te dei Ah, ele comeu, ele comeu Deixa eu ver Pega o totem Ah, ele pegou o totem Mano, que da hora, velho Eu dei o totem da imortalidade pro Rock Meu filho Agora você está realmente muito seguro Não sobrou totem pra mim, né? Já que eu vendi o meu PLG Mas ainda assim Muito maneiro ele segurando o totemzinho Talvez eu tenha que dar mais uma visitinha Naquela farm do Phantom Sabe como é, né? Vai que me empurrem pra dentro da farm de novo Muito bem Eu tava dando uma analisada Onde exatamente eu poderia construir o meu guardião E na direção de lá Se vocês analisarem por esse mapa Vocês conseguem ver que é uma área bem grande no deserto O que seria legal Já que eu poderia expandir a vila pro lado de lá No entanto, como eu quero que esse guardião fique bem destacado no fundo Não é interessante que ele fique no meio do vilarejo Logo, uma extremidade seria a melhor opção Além do que eu pretendo fazer algumas pirâmides E talvez uma delas seja muito grande Então pro lado de lá é incogitável No entanto, esse ponto aqui eu acho que é bem interessante Imagina comigo Se eu decido que esse será o Rio Nilo Obviamente eu vou ter que trabalhar melhor todo o seu formato Mas o guardião fica naquele ponto Seria legal Até porque essa é uma parte onde o mapa já começa a chegar no limite Logo atrás dessa duna de areia Já tem o bioma de selva Ou seja, acaba o meu deserto É, eu acho que temos um vencedor Esse ponto aqui é ideal Até porque quando eu estiver aqui no vilarejo Eu vou ter uma visão interessante dessa parte Tá, decidido Eu só preciso buscar o segundo bloco especial da minha lista E esse a gente consegue aqui No Nether Mais especificamente No bioma de deltas de basalto Que é muito perigoso Bom, o próximo bloco da lista é a pedra negra do Nether Felizmente nos biomas de deltas de basalto Eu consigo muito desses blocos E mais ou menos uns 2 mil bloquinhos Tá ótimo Ok, o ideal é eu aproveitar que eu tô aqui no Nether Pra poder pegar alguns outros recursos Que eu também vou utilizar nessa construção Como por exemplo, esse bloco aqui Que são os blocos de fungos do Nether Além de que eu vou precisar de muito desse outro carinha O cocobrilho Eu quero aproveitar que esse bloco tem uma textura interessante Além do que ele tem essa peculiaridade de iluminar Eu acho que ele vai combinar muito com o projeto Mas o único problema é que eu vou ter que sair Catando esses bloquinhos dessas árvores E tem umas que são artonas Olha isso Mas aí eu não vou pegar não Muito alto pra mim Ok, mas meu trabalho no Nether ainda não acabou Porque eu preciso de uma espada especial Essa espada precisa ter um encantamento de saque Ou melhor, saque 3 Ixi, o que é isso? Calma aí Fonte dos desejos Jogue um diamante Mano, tá falando sério? Pera aí Isso aqui é uma praça no Nether? Ou uma fonte de lava? Na moral O servidor da Irmandade é muito maluco, velho Mas uma fonte dos desejos De lava é novidade Por sorte eu tenho diamante, né? Hum, será? Vejamos se isso realmente se realiza Esse vídeo chega a 30 mil gostês Ok, vejamos se ela realmente realiza os desejos Bom, o meu próximo trabalho aqui no Nether é referente ao esqueleto Wither Eu preciso de três cabeças E eu tenho quase certeza que vocês já imaginam o porquê Aê, finalmente mano Cortem-lhe a cabeça Ah, ok Eu só preciso de mais duas agora A ideia não é invocar o Wither Boss pra conseguir uma estrela do Nether E sim pra aprisionar ele Com a ajuda de Obsidian, água e muita Bad Rock Eu consigo fazer o Wither Boss ficar preso Bem no subsolo do deserto E usando uma etiqueta eu consigo trocar o nome dele Nome esse que fica em cima da sua barra de chefe Dessa forma, criando um efeito irado E não é que deu certinho, mano Eu consegui Aprisionei o Wither Boss e renomeei ele Apophis Eu não tenho certeza se é assim que se pronuncia Mas esse definitivamente é um nome muito importante pra mitologia egípcia Aqui embaixo dos meus pés está selado o grande segredo do deserto E mano, na moral Por um instante eu achei que não ia funcionar Quando eu tomei o dano do Wither Boss Eu tinha certeza que o plano tinha ido por água abaixo A sorte é que eu coloquei duas camadas de Obsidian E ele não conseguiu destruir todas Ah, eu não vou reclamar Eu só espero que ele nunca escape de sua tumba Enfim, agora sim chegou finalmente a hora de dar vida ao nosso guardião Apophis É o nome da personificação do caos na mitologia egípcia E sempre é representado na forma de uma serpente gigante A ideia então é fazer uma naja Pois convenhamos, combina perfeitamente Além de que ela é um dos animais mais perigosos do deserto Lógico, obviamente, a ideia é ela ser gigantesca E convenhamos aqui que combina muito com a proposta desse lugar Mas é com muito prazer que eu apresento a todos vocês A guardiã do deserto da Irmandade Lógico, que é um dos animais mais perigosos do deserto da Irmandade Lógico, que é um dos animais mais perigosos do deserto da Irmandade